Olá crianças, tudo bem com vocês? A Pro está de volta e nós juntos vamos realizar novas atividades na nossa apostila. Abram na página 11. Na página 11, nós vamos dar continuidade à nossa atividade da aranha. Você conhece outro animal que serve de alimento para aranha? Para descobrir, leia as imagens e monte o bichinho. Olhem as imagens e nós vamos montar um bichinho. Que bichinho é este? Você sabe o nome dele? Onde ele vive? E do que se alimenta? Que bichinho é este aqui? Onde será que ele vive? E do que será que ele se alimenta? Vamos para a página 12. De que se alimenta a aranha e a joaninha? E o pulgão? Ligue o bichinho ao seu alimento. Olhem. Nós vamos encontrar os bichinhos e os seus alimentos. Só a gente ligar. Não esqueçam de colocar o nome e data. Página 13. As mamães precisam alimentar os seus filhotes. Se cada filhote come uma minhoca, quantas minhocas cada mamãe precisa levar para o ninho? Pinte as minhocas de acordo com o número de filhotes. E depois, faça o registro dessa atividade. Primeiro nós vamos pintar as minhoquinhas e depois registrar embaixo a quantidade. Página 14. Como as minhocas andam? Onde elas vivem? Por que elas são importantes? Observem a imagem e contem o que vocês aprenderam. Observem e contem aos seus familiares o que vocês aprenderam. Quem mais vive na terra e se alimenta das folhas que caem no solo? Quem é? Olhem. Não esqueçam de anotar o nome e a data. Essas são as nossas atividades da semana. A qualquer momento, a Provolta com novas atividades. Beijos e até mais! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL